Música Fala corredores, tudo bem? Meu nome é Silvio Boia e esse é o programa Aquilometragem E aqui você vai encontrar Coberturas de provas, sejam elas de asfalto Noturnas Trilhas Montanhas Provas femininas De pista Obstáculos É corrida? A gente tá lá! Dicas pré-prova dos percursos Pra deixar a sua corrida cada vez mais fácil Review de produtos do Mundo Running A gente testa e fala tudo pra você aqui Dicas pra facilitar a vida do corredor Dicas de treinamento com treinadores Bate-papo com atletas profissionais Aquela resenha com os amigos de Youtube E claro, aqui damos vez e voz ao corredor amador Com o momento Fala corredor! E aí, gostou? Então se inscreva no nosso canal Acompanhe nas mídias sociais Assista nossas centenas de vídeos disponíveis no canal E sejam muito bem-vindos ao programa Quilometragem O canal do corredor amador no Youtube E aí, gostou? E aí Legenda Adriana Zanotto